Vem que essa é a hora que eu mais gosto no balanço geral, é o caixa iluminado. Na nossa última gravação, eu estive na loja, Rede Economia de Petrópolis. Confere, olha como é que foi. Vem, vem que o caixa iluminado subiu a serra pra você e você sabe sim como é que funciona. Eu te explico, é você, vem pra Rede Economia, você enche o seu carrinho. E naquela hora de passar no caixa, se a luz em cima dele acender, é bingo, você não paga nada. E é por isso que hoje, ó, eu tô em Petrópolis, alô galera do bairro Carangola. E a pergunta é, quem vai ganhar, hein? Olha a galera ligadinha na Rede Economia e também na Record TV Rio, Petrópolis tá ligada. Olha que o cliente já tá passando o carré, tá passando o limãozinho pra botar em cima do carré. Olha, daqui a pouco o caixa vai acender, tá passando o alface. Ih, olha lá, já acendeu. Número 6, é a... Ganho! É tudo de graça. Obrigada. Vamos passar pra ver o que ela tem. Último produto. A compra fechou em R$501,28. Olha a alegria dela. Tem que fazer uma pergunta, tem produto da Sadia no carrinho? É. Cadê? Me mostra. Tá ali, ó. Mostrou. Vamos pra segunda fase, vamos comigo? Tá aqui, ó, o carrinho da Rosimar. Tá aqui o carrinho da Sadia. Pra ganhar, tem que saber o slogan da Rede Economia. Você tá nervosa, Rosimar? Muito. Não, fica calmo, é muito fácil. Valendo agora o carrinho da Sadia. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Ela ganhou o carrinho da Sadia, pode bater palma pra ela e a Rede Economia fazendo de tudo pra você economizar mais. Amanhã eu estarei na loja Rede Economia do Sapê. Largo da batalha. Alô, galera de Niterói. Olha o endereço. Estrada Washington, Luiz, número 1. Com mais um caixa iluminado. Pra você que é cliente de Rede Economia, não deixa de não, tá? Se a luz em cima do caixa acender, ó, bingo, você sai sem pagar nada. O caixa iluminado da Rede Economia de Niterói amanhã. E eu espero você. Corre pra lá.